Eu trouxe até a minha rainha, não beijo mais, não beijo aqui não Já é, não morreria muito bom O banco de hoje vai ser daquele jeito, família expectativa lá em cima Ó a galera já presente, tão ansiosão E é isso, vamos passar Vamos embora esse aí, mano Vai no camera man, mano Vai no camera man O camera man pra vlog O que você acha que vai acontecer lá nos fios de hoje, mano? Mano, eu sei que vai acontecer uma parada muito louca, tá ligado? Eu estou bem a princípio, pois eu iria batalhar hoje E mano A vida, família É feita de bagulho bonito Por isso que estamos nesse vídeo hoje E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vai dar uma alegria, mano. E pra hoje esperar... Marça, rima boa, tá ligado? Focar e mandar rima boa. Não focar em ganhar, focar em adversário, não. Focar e mandar rima boa. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Pode crer. Pode crer. Acho que a galera tá com saudade de batalha, né? Ainda mais aqui em São Paulo, que a Mauri não voltou, a Aldeia não tinha vontade. Então acho que a galera vai tá bem calorosa, assim, na recepção. Vai tá, tipo, esperando muitas batalhas, né? Espero que a energia esteja lá em cima, tá ligado? Vai ter lá em cima, tá ligado? Vai ter lá em cima, tá ligado? Vai ter lá em cima. Fica atento, é nóis. Vamos juntos. O que você acha da expectativa da batalha de hoje? Isso é louco. A expectativa tá da hora. Acho que meu trio tá bem preparado. A gente tem muito potencial. E tudo pra fazer uma ótima apresentação aí, ó. Confirmou, a gente até apagou. Você entende de novo. Esse bagulho mesmo. Então só vamos pra cima. Não sabemos o que esperar, mas de qualquer jeito tem sangue no olho. É carregado. É nóis. Satisfação. Isso aí é monstro, hein? Vamos juntos. E aí, trinta aqui, ó. Vamos lá no flag aqui, mano. Vamos avisar você da batalha de hoje aí. Não, eu quero saber de nada não. O time campeão tá presente aí, porra. É o clube dos oito. É isso aí, mano. Fala com o Nicolas Valder aqui, ó. E aí, Nicolas. Fala o que você acha da batalha de trio hoje, mano. A batalha de trio hoje vai ser uma batalha envolvendo muita gente. Três. E o bagulho vai ficar doido. Vamos que bom. Você é a posição menor lá, né? Fala aí. Oi? Vou botar menor em cima de palco, né? Vou botar seu menor. Exatamente, velho. Hoje vai ter speedflux com o próprio nome. Méticas trocadas, prepadas, avançadas e argumentos que ninguém não custou. Viu, Valentim? Vai estar colando aí mais tarde. Pode contar com isso. Vai ter vlog dele também? Vai. Vai ter vlog dele. Então, assistam lá. É, vai, cara. Qual é o nome do canal? Kiri. Eu tô ganhando te mandando no direct aí. É, rapaziada. Geraldo, dá like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porra. Canal do Kiri, cara. Vai ativa o sininho, vou tirar a mão. Salve, cara. Ô, nossa aula aqui, né? Onde que é o banheiro aqui, pai? Salve, família. Vai ferver. Vai ferver, né, mano? Vai ferver. Vai ferver, né, mano? A banheira é lá embaixo. O que é que você gosta? Tem que ser bem gratuito pela matalha de hoje. Mano, eu vim dar o meu melhor, me divertir. Comar pessoas que eu gosto. Comar os fãs e trocar uma energia positiva. E hoje vai ser um dia abençoado. Abençoado em pé. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu trouxe até a minha rainha. Não beijo, mano. Não beijo aqui. Muito lindo aí, namorado. E o Wally, mano? Vai sair, mano. Vai ser surpresa com a coisa aí. Ah, o Wally. Aí é foda, não pode. Mas vai sair, essa vai vir brava. Mas demorou. Mano, tá 90%. Olha o Wally em breve, ó. Tira aqui, mano. Dá um salve sobre a batalha. Acho que eu fui hoje, tá ligado? O bagulho hoje vai ser daquele jeito, família. Espectativa lá em cima. Olha a galera já presente. Tão ansiosão. E é isso, vamos pra cima. Vai ser lindo o evento hoje, tá ligado? É, nós. Vamos juntos pra você ser brava aí. É nóis, pai. Só agradeço a satisfação. É nóis, mano. E tá vim, monstro. Beleza, monstro. Quero que vai dar uma... Vai dar uma balinha pra ter. Ah, beleza. Foi, então eu queria que você passar uma visão sobre a batalha de hoje, mano. Você acha que vai funcionar mais? Ai, mano. Eu acho que o bagulho vai ser da hora. Acho que o general vai rimar pra caralho. E é isso, mano. Só na estrada da nossa parte. É nóis, hein, mano. Satifação. Volto pra vocês, você é monstro, fechou? É nóis, salvamos. É nóis, salvamos. É nóis, salvamos. Valeu, valeu. Tamo junto. É nóis, salvamos. É nóis, salvamos. É nóis, salvamos. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. O bagulho sempre evolui, tá ligado? Então, tipo assim, veio César, veio Cid, Orochi, desde o tempo do Orochi. Mano, é sempre melhor. É cada vez melhor. M. Charles está aí como último campeão e vai tentar o bicampeonato esse ano. Vamos ver se ele me alcança. Mano, sem diferença, você é bravo. É nóis. Então, eu queria saber. Me mostrasse que eu trouxe uma bacana. E o vendedor, né, que você acha que eu gostaria? Mano, evoluiu demais, demais. É, a gente estava engatinhando na batalha naquela época. Coisas que antigamente seriam frontlines, hoje são rimas clichês. De tanto que evoluiu. E evoluiu também na questão da visibilidade, nem se fala. A gente nem filmava as batalhas. Quando filmava era um celularzinho make a treve. Tinha o quê? 400 views. Hoje em dia, olha como é que tá. Isso aí é... É demais saber que a batalha tá se profissionalizando. Que os moleques hoje podem viver disso. E ganhar a cena e ganhar o mundo. O recorde é mágico, o freestyle é foda. Tô bonitinho, mano. Tô empolgado de correr a batalha da foda. E aí, Rafael Walter? Beleza, Paulo? Vamos sentar a manhã. Também não, eu queria dizer que eu sou o mais bonito da família Walter. E nada mentira esse posto. Não importa o que é a família, você é onde? Bahamas? Ele não, tira o posto do caralho. Eu sou o mais bonito da família Walter. Aí, Nicolás, eu sou o mais bonito da família Walter, com certeza. Cara, vamos conversar aqui. Primeiro que beleza, é uma questão de ponto de vista. Você é irmão do cara também? Não, 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 não. Não, não, não. Agradeço. Olha o calor. O Mava Crack com seis anos. Vamos nessa sinceridade. O Mava Crack com seis anos. O Mava Crack com seis anos. Parece que esse malu começou nos ponteiros por 15 anos. E o Rafael falava, não, não vai. Não vai, não leva essa vida errada. Não, não, não. Não vai precisar de mais um rap. Fazer um brindinho aqui. Olha, rima bem bacana. Me chamou de feio. Essa rima não foi sábio. O que eu tenho de feiura eu compenso na minha lab. Ooooooooooooooooooooooooooooooo. Decorar, decorar, decorar. Essa ele decora. Deixa eu falar aqui. Essa ele decora tem sucesso. A gente vai decorar. Tá promovem ficar no banho por 40 minutos. Não entendo que ele demora tanto no banho também. Esse cara é uma face. Tchau. Nossa, é assim. Fantástico de fato. Caralho. Todos já نoios. Juntos. Todos. Estão vindo aqui na construção no variedades? Vamos fazer agora, cara. Se cada um pontoprésor sabe quando tu なるas. Simples. Vamos fazer agora, cara. Se cada um ponto gruntura sabe quando tu É muito, é, assim, sinceramente vai parar de ser feito. É, mano, assim, quando você usa tudo de body, né, tá? Tudo de body, sei, mano. É o cameraman, mano. É o cameraman pra vlog. É o cameraman, tá ligado? Mas aí, vamos lá. É que você vai ficar na cena do Regressional, né? É que eu acho, vai ser o Regressional. Acho da hora, né? Na evolução, uma parada muito foda. E é isso, poucas ideias, poucas ideias. Eu acho que o filho da Cláudio Alta, ele vai ser campeão. E pelas notas, Zuluzão, onde ele tá os ladinhos. Sete famílias, Zuluzão, Sete, o Navão Espirituba tá na casa. Daquele jeito, aquela barba bem feita, aquela qualidade de sempre. Quer saber o segredo dessa pele aqui? Rasta pra cima aí. O que você acha que vai rolar nos frios de hoje, mano? Mano, eu sei que vai acontecer uma parada muito louca, tá ligado? Eu estou bem apreensivo, pois irei batalhar hoje. E mano, a vida, família, é feita de bagulho bonito. Por isso que estamos nesse vídeo hoje. Eu acho que ganha o Neo, o Unity e o Black. Por experiência, tá ligado, de mim, tá ligado? Porém, eu não sei o que vai dar. Mas se eu perder dinheiro hoje, eu vou matar quem apostou fora. Eu tenho que ser um vídeo que você me dá. Você tá saudando? É o que eu estou começando, o trabalho do povo. É o que eu estou começando, o trabalho do povo. É o que eu estou começando, o que eu estou começando. É o que eu estou começando, o que eu estou começando. É o que eu estou começando. Eu tenho que ser um coração. Quem me quer jureu, o que vai a infelcer do sucesso? O rei do problema é um potencial. Sucesso é para a minha hora na vida. Revocações espirituales. Eu sou referência do Estado, conheça e bora de vocês saber. Não sei como é você, eu não sei que é o que é a fez Liga o rapazinho, os braços da dança Os braços da dança, os braços da dança E o campeão da dança Não, 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 não Você se contenta com sorriso só de fé E a mulher é isso nas crianças, elas amadurecer Essa é a lição que eu vi E quando eu conseguir essa missão vai ser cumprida Não, 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 não Eita O que é isso? 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 O que é isso?